Campeão, vem cá, vem cá Defende, só Vem Tudo bem? Vem aqui, vem aqui Vem cá, vem cá, vem cá Olha aí Fazendo o corredor aqui Vem cá, passa aí Vem cá, passa aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem no bilano, vai Caraca Vem cá Vem Vai ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.